Vamos lá, pessoal, ver aqui nessa aula os números, os números em japonês. É muito importante saber os números básicos em japonês para poder conseguir falar vários tipos de contagem, conseguir falar as horas, conseguir perguntar quanto custa e entender a resposta. Então, vamos ver aqui os números em japonês. Suji é o que está escrito nesse kanji, significa número, numeral. Vamos lá. Primeiro, nós vamos ver aqui os números básicos. Colorido aqui no canto esquerdo, no canto mais esquerdo, tem os números, os numerais indo-arábicos, do jeito que a gente conhece. E ao lado tem os numerais em kanji. E mais do lado tem a leitura desses numerais. Tem alguns números que vocês vão poder ver que tem mais de uma leitura, tem mais de um jeito de dizer o número. Então, é que nem a gente em português fala 14 e 14 e os dois jeitos estão corretos, sabe? Em japonês também tem mais de um jeito de você falar o número. E, dependendo do que você relaciona com o número, você vai usar um ou você vai usar outro. Isso a gente vai ver na próxima aula, ok? Vamos nos ater aqui só a ver como se diz os números. Então, a gente tem um, iti, dois, ni, três, san, quatro, xi ou yon, cinco, go, seis, roku, sete, shichi ou nana, oito, hachi e nove, kyu ou ku. E também a gente tem no final dez, que é jiu. Continuando, agora a gente tem do onze ao vinte. Aí você vai ver que quando a gente quer falar onze, doze, treze, a gente vai colocar tudo dez primeiro e depois o um. Se você observar o kanji, você vai ver que é dez mais um. Onze, doze vai ser dez mais dois. E aí a gente tem onze, jiu iti, doze, jiu ni, treze, jiu san, quatorze, jiu yon, quinze, jiu go, dezesseis, jiu roku, dezessete, jiu nana, dezoito, jiu hachi, dezenove, jiu kyu, e vinte, ni jiu. Atenção, que doze é jiu ni, e vinte é ni jiu, olha como os kanjis só estão invertidos. Então quando eu falo doze, eu falo dez, dois. E quando eu falo vinte, eu falo dois, dez. Você vê que é o que vem, depois é o zero, então dois, dez. Seguindo aqui, vai ficando cada vez mais longo. Vocês podem ver que se eu falo vinte e um, eu vou falar dois, dez, um. É, observando com os kanjis fica bem fácil de entender, não é? Dois, dez, um, vinte e um. Então, vinte e um, nijiu, iti. Vinte e dois, nijiu, ni. Vinte e três, nijiu, san. Vinte e quatro, nijiu, yon. Vinte e cinco, nijiu, go. Vinte e seis, nijiu, roku. Vinte e sete, nijiu, nana. Vinte e oito, nijiu, hachi. Vinte e nove, nijiu, qi, trinta, san, jiu. Como a gente viu antes, quando eu quero dizer um número tipo trinta, quarenta, cinquenta, eu coloco o número primeiro e o dez depois. Então, trinta é três, dez. Seguindo aqui, a gente vai ver como diz as dezenas, né? Novamente, eu botei aqui o dez para ficar justinho, né? Vamos lá. Dez, jiu, vinte, nijiu, trinta, san, jiu, quarenta, yon, jiu, cinquenta, go, jiu, sessenta, roku, jiu, setenta, nan, jiu, oitenta, hachi, jiu, noventa, kiu, jiu, sem, yaku. Agora, continuando para a centena. A gente viu que cem é jiu, então, quando eu quero dizer duzentos, eu vou colocar o dois e o cem. Então, vai ser dois cem, ni jiu, e por aí vai. Mas cuidado, que como vocês podem ver, a gente vai falar um pouquinho diferente, o jiu, a leitura vai ficar um pouquinho diferente, dependendo de qual número a gente está falando. Vamos ver aqui, então. Nós temos Muito cuidado com isso. Cuidado, em japonês, a gente fala, quando a gente quer dizer cem, a gente fala hiaku. Mas quando a gente quer dizer mil, a gente fala cem. Então, muito cuidado para não confundir isso, principalmente na hora de pedir informação de algum preço, de alguma coisa. Às vezes você vai ouvir cem e você vai, de repente, achar que é... Sua cabeça pode confundir na hora e você achar que é hiaku, mas na verdade eles estão falando de mil, né? Então, muito cuidado com isso. Continuando aqui no milhar agora. Outro ponto que precisa de cuidado. Nós temos aqui, em japonês, quando a gente tem quatro casas, a gente conta como man, um man. Então, apesar de em português a gente falar dez mil, em japonês a gente vai falar um man. Porque os japoneses têm um sistema de contagem que é diferente, ok? Vamos seguir, então, vendo agora o man, que é de dez mil em diante. Nós temos dez mil, ichiman, vinte mil, niiman, trinta mil, sangman, quarenta mil, yonman, cinco mil, goman, seis mil, rokuman, sete mil, nanaman, oitenta mil, hachiman, noventa mil, kyuman, e cem mil, juman. Olha que curioso que cem mil virou dez, man. Isso é porque, como você pode ver, a gente tem a casa sendo contada. A gente conta quatro zeros, um, dois, três, quatro, e depois sobra a coisa que você vai contar com o man. Então, a gente contou uma, duas, três, quatro casas e sobrou dez. Então, é dez, man, juman, ok? Vamos ver agora aqui a fileira do man nos centésimos. No caso, cem mil, como a gente viu, juman, duzentos mil, ni juman, trezentos mil, san juman, quatrocentos mil, yon juman, quinhentos mil, go juman, seiscentos mil, roku juman, setecentos mil, nanajuman, oitocentos mil, hachijuman, novecentos mil, kyujuman, e aqui a gente tem agora um milhão, um milhão, a gente vai ter yaku man, yaku man. A gente vai contar, olha só, quatro zeros, um, dois, três, quatro, e o que que sobra depois? Cem. Então, a gente tem cem, man, no caso, aqui, yaku man. Nós temos cem em português e man em japonês, né? Yaku man. Vamos passar agora para a fileira dos milhares de man aqui. Aqui. A gente tem... Avançando um pouquinho aqui, a gente vai ter cem man, depois ni cem man, depois ni cem man, depois a gente vai ter sanzen man, depois yon cem man, depois go cem man, depois a gente tem roku cem man, nanasenman, haasenman kyusenman e ichioku no final. Ichioku é cem milhões. Cem milhões. Parece muito, um valor muito alto, mas vocês têm que lembrar que em japonês a gente tem uma contagem alta devido ao dinheiro alto deles, porque a maior nota deles é de dez mil, que é ichiman. E a menor coisa que eles podem pagar é cinco ienes, mas a gente tem moedas altas tipo quinhentos ienes, então as coisas mais caras lá, tipo casas, laptops, computadores, carros, tem uns valores que pegam esses números com essas casas todas. Agora vamos tentar ver como a gente diz os números? Vinte e um. Niju ichi. Trinta e quatro. Sanjū yon. Dezesseis. Cento e seis, perdão. Cento e seis. Hyakuroku. Trezentos e quarenta e sete. Sanbyaku yonjū nana. Seiscentos e vinte e nove. Rôpihaku nijū kyu. Mil novecentos e oitenta e sete. Senkyū yaku hachijū nana. Três mil seiscentos e vinte e oito. Sanzen rôpihaku nijū hachi. Oito mil quatrocentos e vinte e nove. Hasein yonhiaku nijū kyu. Agora dez mil duzentos e setenta e três. Ichiman nihiaku nanajiu san. Trinta e um mil duzentos e oitenta e três. Sanman sen nijū yaku hachijū san. Dez, não. É cento e oito mil duzentos e setenta e quatro. Jū man ha sen nijū yaku nanajiu yon. Agora quatrocentos e setenta e três mil novecentos e vinte e oito. Vai ficando cada vez mais longo. Yonjiu nanaman sanzen kyu yaku nijū hachi. Agora nós estamos indo na casa dos milhões já aqui, né? Pera. Mil é nove milhões oitocentos e setenta e três mil seiscentos e vinte. Desculpa se eu li errado em português, mas números não são o meu forte. É, pra contar nem em português, na verdade. Mas a gente tem kyu yaku hachijū nanaman sanzen ropi yaku nijū. Agora a gente tem aqui, é, três milhões oitocentos e vinte e sete mil quatrocentos e vinte nove. Sanbyaku hachijū niman nanasen yonhiaku nijū kyu. Agora a gente tem, eu tenho que ficar contando as casinhas ao contrário. Trinta e sete milhões quatrocentos e setenta e um mil e oitenta e dois. Então vai ser sanzen nanahiyaku yonju nanaman sen hachijū ni. Agora por último a gente tem aqui, é, deixa eu contar aqui, doze mil trinta e quatro... Ah, desculpa, doze milhões, né? Pera, pê, 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 não. Cento e vinte milhões... Não, deixa eu contar errado de novo. Volta uma casa, uma casa, é isso mesmo. Doze milhões trinta e quatro mil setecentos e vinte e oito. Sen ni yaku san man yon sen nanahiyaku nijū hachi. A gente tem essas quantidades de números imensas, mas elas são só pra demonstrar pra você como esses números funcionam. Então a gente volta aqui e é interessante você tentar adivinhar esses números, tenta fazer o exercício de verificar esses números aqui, pra você conseguir encontrar o jeito certo de escrever. É mais um exercício. É muito difícil que você precise, na sua vida, saber dizer assim, no susto, um número tão quebradinho desses, né? Mas é um bom exercício praticar pra que você saiba de fato como é que funciona. E pra verificar se tá certo ou errado, você tem muitas ferramentas que podem te ajudar. Uma delas é esse site aqui, que eu vou mostrar agora, olha. É um site muito legal, que diz pra você o número em japonês. Então você coloca aqui, eu vou colocar um número aleatório aqui, ó. E aí eu vou apertar aqui, converter, kanji's números. E aí ele vai definir pra mim o número em japonês. Olha que número imenso. Ainda tem uma coisa aqui que eu não ensinei pra vocês, que é a Cho. Que é um número maior, trilhões de bilhões. Eu botei um número muito grande aqui. Mas aí olha que legal, ele mostra o kanji, e ele mostra a leitura aqui, como se lê. E ainda diz aqui, romanizado. É muito interessante. Eu recomendo que vocês usem esse site como um modo de verificar se o número é do jeito que vocês pensam. E esse foi o nosso exercício, e essa foi a nossa aula sobre números. Eu espero que tenha desmistificado um pouco como funcionam os números em japonês pra você. E se ficou alguma dúvida, coloca a sua dúvida aqui no nosso portal de aulas ou no nosso grupo no Facebook. E é isso então, eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.